Em Istambul, na Turquia, a polícia dispersou uma manifestação contra a intervenção internacional na Síria. Segurando bandeiras e cartazes, cerca de 150 manifestantes pediram paz e disseram que uma retaliação ao governo sírio provocaria uma guerra injusta. O protesto foi pacífico e a polícia só interferiu quando algumas pessoas começaram a provocar a tropa de choque, pedindo para que fosse lançado gás lacrimogênio. Cerca de 200 mil refugiados sírios estão abrigados em campos na fronteira com a Turquia. De acordo com o governo turco, outros 100 mil sírios fugiram do conflito e vivem ilegalmente no país.